Olá pessoal, tudo bom com vocês meus queridos? Espero que sim! Bem-vindo ao meu canal Why! Hoje eu vou fazer um arroz com linguiça de porco taiquira e milho e também uma deliciosa saladinha de mandioca eu vou usar esses temperinhos aqui na mandioca e relmas, ervilha, azeitona, sal temperado com alho uma pimenta de cheiro, uma pimenta verde uma cebolinha pequena, picadinha cebolinha de cheiro para os dois aqui para o arroz cebolinha, pimentinha pimentinha de cheiro e pimentinha bode uma colher de sopa de sal temperado com quatro dentões de alho amassado e uma cabeça de cebola média picadinha aqui está a linguiça de porco caipira 500 gramas de arroz e uma lata de milho em conserva Bora lá? não deixe de dar o seu like e inscrever no meu canal vou ficar muito grata com vocês e obrigada a todos que estão chegando agora a linguiça já está frita eu vou colocar a cebola e uma lata e um alho amassado humm, que bom pimenta do reino pimenta pela brisa tempero baião colorau páprica doce páprica picante ai ai cabecinha evolui páprica doce e o arroz agora eu vou deixar esse arroz refogar bem aqui e depois eu vou colocar um litro de água fervendo a gordura não é muita pessoal depois que vai cozinhar humm, que bonito espero que esteja gostoso depois eu vou experimentar aqui pessoal ver se está bom de sal na hora que eu for se ferver eu vou experimentar ver se está bom de sal e vou colocar mais sal eu falo para vocês eي a Daqui a pouquinho eu volto, tá, pessoal? Fazendo a salada Agora eu vou montar a salada Azeite Um sazon ao limão Azeite 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 Metade do cheiro verde Vou colocar também um creminho de leite Essa salada Hum, que delícia Eu adoro essa salada Daqui a pouquinho eu volto experimentando pra vocês A salada Pessoal, agora eu vou experimentar Toda essa delícia pra vocês Verde Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E eu vou me esbaldar aqui nessa comida.